e sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje nós vamos conversar sobre energético e sobre um pouco falar um pouco né alguns comentários rápidos sobre a conjuntura macro expectativas para o futuro eu fiz um levantamento aqui de algumas coisas relevantes para a gente comentar brevemente é que fecharam os mercados hoje é primeiro de tudo vamos falar sobre inflação né o assunto macro sempre o assunto macro do momento né e muito se fala de inflação o jerome pau ficou durante muito tempo no ano passado demorando para subir as taxas de juros justamente porque ele dizia que a inflação era temporária mas a questão é meus amigos não existe inflação temporária aí você pode falar não mas em que definição definição austríaca de aumento da oferta monetária a definição que eu pedro uso que é do Gustavo Franco que é a desvalorização da moeda que já pressupõe né que a moeda tem um valor marginal que diminui conforme você aumenta a disponibilidade delas é teres paribos o que que causa inflação o que que é inflação independentemente da definição que você use porque se for o aumento da oferta monetária não tem algo como a emissão de moeda gera inflação a emissão de moeda está em relação de identidade com inflação então ela não pode gerar a si próprio certo porque ela teria que ser anterior a si própria e dessa forma ela seria diferente dela própria então não faria não faria sentido dizer isso agora se a gente falar por exemplo que a usar a definição que eu uso que a desvalorização monetária então pode se dizer que sim desde que você aplique o princípio da utilidade marginal da moeda e resolva o círculo do valor da da moeda através do teorema da regressão até aí nada novo no front certo mas se a gente definir qual que é a definição ortodoxa de inflação até tentei pegar no manco mas realmente o manco ele define só como aumento de preços mas a gente pegar um manual de macroeconomia referência o Blancard na na página 589 no glossário ele define inflação como aumento sustentado no nível geral de preços que quer dizer sustentado vamos colocar até aqui sustentado foi resguardado apoiado ou digamos assim aumento sustentado sustentado certo vamos ver aqui é um aumento basicamente que se mantém que se sustenta correto então aumento que se sustenta não pode ser temporário e ainda ele fala que aumento sustentável no nível geral de preços que é o índice de lasperes que nada mais é o que uma média ponderada de uma determinada cesta de consumo média ponderada uma média que tem os pesos dos valores que alguns valores são mais importantes que os outros e pesam mais para média correto muito bem né então é quando falam que a escola austríaca né um relógio quebrado que fala não uma hora vai ter inflação uma hora vai dar merda uma hora a gente vai ter uma crise não a gente não fala isso da boca para fora né a gente fala que vai ter uma crise exatamente porque a gente entende que existe uma estrutura complexa de produção e que com a manipulação das taxas de juros especialmente quando se faz uma política expansiva política monetária especificamente expansiva a física o fiscal também gera uns mal investimentos a situação mas a política monetária é pior ainda é porque ela passa um índice para os mercados que é o próprio a própria taxa de juros de que existe mais poupança e quando eu falo poupança é poupança real não é fundos para empréstimo porque isso efetivamente surge através do aumento da quantidade de meios pagamento através da emissão de moeda escritural escritural pelo sistema bancário principalmente pelos bancos comerciais através das taxas que são determinadas pelo fed nas reservas fracionárias em relação ao depósito compulsório que eles colocam nas caixas do banco central e por aí vai isso né leva a um aumento dos projetos de longo prazo que aumenta a demanda pelos insumos de produção e insumos para produção de bens de capital é que são distribuídos ao longo da cadeia produtiva que tem aplicações múltiplas empresas da indústria e o isso gera um certo cabo de guerra pelos recursos e assim inicialmente vai aumentar a demanda por trabalho né aumenta a demanda por trabalho porque aumenta a demanda do trabalho complementar ao capital desses projetos de mais longo prazo só que os fatores complementares a esse capital tanto esse capital não esse esse trabalho né tanto os bens de capital quanto os insumos de produção os bens e os bens intermediários também são insumos de produção distribuídos ao longo da cadeia são insuficientes para finalização desses projetos porque existe uma interdependência entre as etapas da cadeia produtiva de modo que as etapas posteriores careçam dos recursos necessários né para utilizar todos esses bens de produção de mais longo prazo que estão sendo vendidos pelas etapas anteriores e por conta disso muitos projetos ficam inacabados exatamente pelo aumento dos custos devido ao aumento da demanda por fatores de produção insumos né além disso você tem um aumento no consumo de curto prazo o que desloca também aumenta a demanda dos produtores de mais próximos ao consumo final pelos fatores de produção e pelos insumos de modo que com o consumo sustentado a poupança em termos de recursos disponíveis acidente de produção sob o consumo se torna ainda mais o suficiente para finalização desses projetos né geralmente né como a gente sabe que o consumo presente ele se torna mais barato com a redução da taxa de juros de juros em relação ao consumo futuro justamente por se tomar empréstimos vídeo aula de microeconomia sobre sobre o a escolha a preferência temporal né a escolha intertemporal vocês vão ver que até mesmo tomar empréstimo para consumo se torna mais barato através de uma redução da taxa de juros matematicamente é por conta disso né com esse aumento da demanda por curto prazo você precisar restringir esse consumo aumenta-se a taxa de juros mas aumentando a taxa de juros aquele cara que tomou empréstimo para fazer investimento de longo prazo além de ter os aumentos naturais dos custos de produção pelo aumento da demanda pelos fatores e pelos insumos você vai ter um aumento também do custo do empréstimo ou seja do pagamento pelos fundos que foram tomados emprestados e isso gera um efeito de encolhimento da estrutura de capital que anteriormente foi expandida e esse é o ciclo econômico só que isso é visto que o processo econômico é muito dinâmico cheio de mudanças é existem padrões se repetem mas você nunca sabe quando se repetem por conta né do da tudo aquilo que a gente falou do da leitura lá sobre o livro do raique né de economia e conhecimento pretensão do conhecimento que basicamente as pessoas aprendem no mercado e elas agem interdependente das outras coisas baseado no que elas acreditam que vão que as outras vão fazer é relacionado ao que é relevante para sua tomada de decisão e elas mudam a sua conduta conforme elas aprendem por tentativa e erro então é difícil determinar exatamente em que ponto vai ocorrer a inversão né do dos malinvestments sendo que se você por exemplo recorrer à reflação aumentar ainda mais os fatores você pode chegar em uma estagfalação ou numa economia indexada justamente porque economia perde seu utilidade como meio de troca à medida que ela vai sendo progressivamente desvalorizada porque ela não consegue ser uma certa em certo nível uma reserva de valor que a torne possível as funções da moeda elas são são muito interligadas né que a torne uma efetiva unidade de conta boa porque você não tem uma certa estabilidade de preços nem no curto prazo que geralmente é o que temos com a moeda né os preços de curto prazo tendem a ser mais rígidos do que os de longo prazo por conta até mesmo também das elasticidades das curvas que com tempo menor com espaço menor de adaptabilidade né de adaptação é mais difícil você ter uma resposta muito rápida tanto da parte da estrutura de produção quanto dos demandantes se adaptarem a mudarem seus padrões de consumo né então tendo todos esses tipos de problemas causados pela expansão monetária você tem em última análise principalmente porque existem bens de capital que não podem ser convertidos pelo menos não totalmente e alguns que não podem ser em nenhuma medida você gera uma capacidade ociosa justamente pela ausência de poupança né em termos de excedente de produção de consumo desses recursos reais que nesse os quais são complementares a esses fatores que foram mal alocados né então os caras falam muita tem essa obsessão é principalmente os heterodoxos é por pleno emprego mas justamente o pleno emprego não pode ser atingido justamente pela heterogeneidade do capital é pela especificidade dos das ferramentas de produção é principalmente as que foram mal alocadas e que não tem os devidos complementos para finalizar os processos ao longo do prazo do tempo né então eles não levam em consideração o tempo mas não levar em consideração o tempo de a não ao longo prazo estaremos todos mortos mas compreender a complexidade interconexão entre as etapas da cadeia de produção e que cada uma leva o seu tempo é diferente e que existe um tempo agregado agregado de produção que também é heterogêneo porque as aplicações da indústria dependem justamente da finalidade dos bens de consumo final finais então o triângulo de raio que de certa forma também é uma simplificação exatamente porque a gente tem uma rede complexa que não é determinado qual vai ser o ponto final daquele processo de produção entendeu mas enfim e aí nós somos um relógio quebrado porque a gente sempre fala que vai ter uma crise mas não é que sempre fala sem critério algum a falasse implícita dentro de chamão a escola austríaca de relógio quebrado é justamente não compreender qual que é o fundamento por trás para se dizer que vai haver uma crise e o fundamento por trás de da imprecisão temporal na qual não se sabe quando quando essa crise vai romper assim como aconteceu com Peter Schiff em 2008 que é um cara da partidária da escola austríaca de quando partidário não é um bom termo para falar de uma escola de pensamento econômico mas enfim né cara que está inserido dentro da tradição de pensamento da escola austríaca e estava dizendo que ia ter uma que ia ter uma recessão nenhum economista nem ortodoxo nem ortodoxo levou ele a sério deram risada dele nos programas de tv e não deu outra em 2008 demorou um ano a mais mas estourou toda a bolha que ele já previa justamente pela política monetária e não por um livre mercado mas lógico assim como 1929 os caras chamam hoje de Hoover de liberal né também 2008 agora já tem certos certas narrativas aí querendo reescrever a história justamente por conveniência política né mas enfim é resultado primário do Brasil saiu 0,91% do PIB e o resultado nominal que conta os juros da dívida pública mas ainda não desconta inflação saiu menos 6,4% do PIB aí já saiu um pouco maior mas tudo bem que tem a questão que a dívida pública só rola né então eles só renovam os títulos de dívida pública dentro do mercado é mas enfim por que que eu falei aqui do resultado nominal justamente porque o fiscal assim não tá nenhum primor mas o fiscal tá de alguma forma equilibrado certo apesar de Paulo Guedes ter furado o teto tudo mais enfim terem feitos várias políticas assistencialistas principalmente no começo da pandemia e além das políticas assistencialistas que inclusive foram sustentadas até hoje eu fiz até um texto sobre o problema da renda mínimo universal e o que que ela causa como ela retroalimenta a inflação é depois eu posso deixar aqui na descrição do vídeo né você teve alguns problemas causados justamente também pela política monetária expansiva acho que os juros tinham chegado a selic tinha chegado até 2% aqui no Brasil entendeu e ela se manteve assim por muito tempo porque o Campos Neto né que o vô dele é um gênio mas ele já não mas pelo menos eles ele subiu a taxa de juros mas também demorou bastante né e aí entra o que eu tava falando da da frase da Aristóteles que um erro pequeno é no início torna-se grande no fim né nesse livro sobre o céu e o mundo que eu inclusive peguei do a vida intelectual do Sertilangelo o Santo Tomás de Aquino também cita esse livro por isso que o o Sertilangelo naturalmente como ele é tomista ele também citou é que é justamente o acúmulo da inflação porque a inflação o a variação do IPCA é a variação em relação ao IPCA anterior então existe a inflação é no período observado e no período acumulado de 12 meses que a gente olha por exemplo no valor data em outros lugares mais onde a gente pode checar os dados da inflação né e por conta disso quanto mais tempo você leva para elevar os juros para corrigir essa estrutura que foi distorcida de produção é pior fica exatamente é porque a inflação ela se retroalimenta em cima de si própria né se gera-se um círculo vicioso na espiral inflacionária acho que eu cheguei a falar também da espiral deflacionária né que ela não pode se autossustentar exatamente porque se as pessoas retém moedas sem e sem consumo presente se não tiver nenhum consumo presente né baseado no entesouramento de moeda isso não posso não se pode manter indefinidamente justamente porque a produção com o passar do tempo ela tende também a se reduzir e justamente pela falta de expectativa de demanda futura mas depois eu eu trato disso com mais mais clareza e uma linha de raciocínio um pouco mais desenvolvida tá mas eu cheguei a abordar isso antes mas isso é um problema tá isso pode se tornar um problema é tanto que eu fiz um texto sobre os desafios da monetização do Bitcoin inclusive foi uma das coisas que eu abordei uma possível solução mas ainda muito prototípica né mas enfim a espiral inflacionária ela tende a ser pior justamente porque ela pode gerar uma economia indexada e outros problemas a eles relacionados né o CPI americano aumentou o dobro da projeção foi 0,4 por cento pode parecer pouco mas a projeção era 0,2 por cento então principalmente quando a gente fala de uma moeda que é moeda de reservas mundiais a gente tá falando do índice de preços que é uma variável proxy da desvalorização da moeda né é realmente foi um baque né e o o Jerome Powell ele realmente agora está comprometido depois de muito tempo falando assim como o Campos Neto que tava copiando ele mas caiu na real mais cedo porque a gente não é Estados Unidos e por isso que agora a gente tá três meses consecutivos com deflação e uma taxa selic que se mantém a 13,75 por cento vamos ver na próxima na próxima reunião do Copom como vai ser eu acho que eu baixei o que o boletim em de focos mas eu não lembro qual que é a expectativa do mercado para o próximo mas enfim é o Jerome Powell demorou mais e ele podia afinal o dólar é moeda de reserva mundial né todo mundo precisa de dólar né mas eles estão sentindo o peso disso agora e o problema gente é que assim se o dólar é que é uma moeda de reserva mundial certo e aí a gente entrar numa crise do padrão dólar certo e todos os contratos do mundo inteiro do mercado global estão lastreados em dólar se der uma merda merda no dólar que realmente é o que parece que está para o que estamos caminhando né vai ter uma crise global e eu não e eu não estou dizendo que é só provável que vai ter uma crise global já se sabe que vai ter uma crise global alguns economistas já estão prevendo isso nem mesmo economistas austríacos economistas até mesmo ortodoxos né então a gente quer relógio quebrado né enfim estamos em vias de uma crise global e uma crise global negócio feio é feio para todo mundo né porque a gente depende de vantagens comparativas comércio internacional etc e isso afeta muito não só o brasil como todos os países né e é uma crise global cara sem precedentes na história nem mesmo a crise do subprime a crise do subprime realmente como diz o lula assim comparativamente ao que ao pepino que tá para vir por aí não vai ser uma marolinha é uma marolinha né de 2008 é uma marolinha é quem não é dessa época não vai entender mas enfim então assim o negócio vai ficar muito feio eu já estavam experimento uma crise eu já lógico por todas as políticas expansivas que não se sustentam por falta de poupança privada eu já esperava que se fosse acontecer lógico no brasil também foram tomadas muitas medidas nesse sentido né tanto do lado fiscal social quanto através do assistencialismo quanto do lado monetário mas não esperava que fosse dessa proporção né porque a gente nunca tem noção da proporção né isso daí realmente é muito difícil não porque a gente entende as coisas de maneira qualitativa a gente não sente isso na pele né e como vocês já viram tinha algumas preocupações também em relação à geopolítica agora o putin falou que vai continuar com os bombardeios na ucrânia é tiveram até um uma sabotagens internas dentro da rússia justamente por os russos que estavam satisfeitos com a guerra na ucrânia com a intervenção da política externa do putin né além disso né os estados unidos estavam tentando negociar com o pep principalmente com a arábia saudita é pra manter o pra adiar na realidade né os cortes na produção de petróleo justamente para conter o preço do Brent né porque naturalmente se vai reduzir a quantidade vai aumentar o preço né e aí eles disseram que não se vocês fizerem isso vocês estão apoiando a rússia que não sei o que bababá que vocês querem o ocidente tal e aí eles falaram mano foda-se se está fazendo isso para conseguir para conseguir se reeleger tal e uma coisa que é complicada né nessa situação toda é que o petróleo a partir do momento em que se usa combustíveis fósseis principalmente porque as novas matrizes energéticas não tem a mesma produtividade do que os combustíveis fósseis é tudo o que depende de combustíveis vulgo transporte né vai afetar os preços das mercadorias então quando o petróleo aumenta não adianta velho vai estourar tudo e petróleo acaba se tornando um vilão da inflação né exatamente porque ele é necessário para o transporte de mercadorias acho que até mesmo diesel né que é utilizado em caminhões aqui no Brasil eu não sei eu posso tá palpitando se diesel é derivado de petróleo é eu sou meio burro em química então assim mas acredito que sim mas de maneira geral o petróleo é necessário para né você ter os combustíveis para os automóveis poderem transportar as mercadorias isso naturalmente ser repassado de acordo com a elasticidade relativa né da oferta da demanda e os sempre o lado mais necessitado do mercado no caso de mercados mais básicos como alimentos etc sempre recai no lado da da demanda é acaba aumentando ainda mais a inflação processo inflacionário o PT cara PT é foda eu vou comentar porque antes eu vou falar do rongalissa e o rongalissa e os cara econômicos que que eles estão falando canal do rongalissa tá falando de liberal em podcast plano do governo Lula e cara o governo Lula se resume a mais investimento público crédito de crédito direcionado pelo bnds não atrelado a Selic coisa que a Dilma fazia toda a groselha da nova matriz econômica que causou a crise de 2016 além de congelamento de preços que quase ele que foi uma medida que a Dilma tomou que quase ele que dou o capital da Petrobras né nas no segundo mandato e novas matrizes energéticas que possuem menor produtividade né querem substituir petróleo também por novas matrizes energéticas gente cara não adianta o problema realmente é um problema do rendimento do combustível fóssil em relação às novas matrizes que ainda estão no desenvolvimento entendeu é bem complicado né é talvez carro elétrico mas carro elétrico ainda tem alguns problemas de tempo de carga etc enfim ainda 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 é um processo muito experimental ainda é caro exatamente porque é relativamente mais escasso por ser uma tecnologia nova e por aí vai né guys enfim China também sofrendo se sentindo ameaçada por Taiwan por tá produzindo armas já se considerar independente da China e ser muito dependente da produção de microchips de Taiwan é também né você dá liberdade econômica como vocês viram lá no socialismo amargo o socialismo sucks né é para os caras depois dos caras viverem numa puta repressão se bem que Taiwan acho que já era mas enfim assim como Hong Kong também foi uma das que se rebelou e sofreu uma puta repressão policial né essas pessoas vão querer se vão querer se libertar de um principalmente de um governo totalitário certo mas enfim é e aí o rongalista está mamando esses mesmos tipos de política que causaram o problema em primeiro lugar e cara francamente cara não é não tá falando da informação não tá falando da provável crise global exatamente porque não com não condiz com a narrativa dele né para a narrativa dele tá tudo bem para a narrativa dele não tem não ele não admitiria estar errado né então é só aí uma observação interessante sobre nosso querido amigo careca deixa eu ver Paulo sustentou por muito tempo né isso daqui eu já falei né que a inflação era temporária mas não existe inflação temporária nem da definição ortodoxa a partir do momento que é um aumento sustentado e não apenas qualquer forma de aumento de uma média de preços certo é mas tudo bem né inflação se acumulou mais demorou mais para reagir é outra coisa que também aumenta muito foi os Estados Unidos terem colocado toda a fábrica deles lá na China né e naturalmente se aumentar a mão de obra por se aumentar a demanda por mão de obra chinesa né ela naturalmente vai encarecer demorar demoraram décadas para isso acontecer mas é o que está acontecendo e a China está cobrando a conta de ter se tornado a fábrica do mundo não é mesmo mas enfim o dólar comercial hoje fechou basicamente no zero a zero 0,01 por cento terminou acho que 5,27 e essa é a conjuntura não muito agradável que nós temos aí nos próximos anos tá bom é só ver se tem mais mais alguma coisa a falar um pouco sobre Bitcoin cara Bitcoin deixa eu olhar como que tá aqui o gráfico o foda do Bitcoin é o seguinte cara é que o primeiro que é um mercado volátil né Bitcoin perdeu a média de oito períodos né semanal no gráfico diário já perdeu faz um tempo agora ele tá costurando essa média já teve a cruz da morte não voltou ao normal mas cara assim problema é que se a gente tá numa uma conjuntura macroeconômica que não é favorável mercados que naturalmente tem mais volatilidade em momentos que o apetite a risco diminui principalmente nesse momento de incerteza geopolítica e macroeconômica é difícil assim recomendar investimento no mercado cripto de maneira geral cara se você tem rolda porque você tem que ver se acredita realmente no ativo é quem quiser comprar eu diria para comprar cuidadosamente foi comprar com cuidado assim escolhendo ativos que você realmente tem algum fundamento e não que você simplesmente seja fanboy do projeto é altcoins cara e eu diria nem para comprar agora porque altcoins elas derretem elas têm uma volatilidade relativa muito maior que a do Bitcoin é exatamente porque se a gente pensar mais ou menos é numa mesma volatilidade média para em termos absolutos para todos todos os ativos cripto mercado se você tem um ativo que naturalmente tem um valor em termos absolutos não é um preço por unidade maior do que os outros a volatilidade em termos relativos percentuais ela ela é menor porque o denominador né da da relação percentual vai ser maior né então vai diminuir a relação percentual agora com os outros ativos no mercado exatamente porque eles têm um preço níveis absolutos menores e são menos estabelecidos no mercado é difícil você ter o mesmo nível de volatilidade caralho e você tem o mesmo nível de volatilidade né em termos relativos então o Bitcoin assim dentro do mercado cripto é aquele que relativamente menos volátil por a conta desses dessas questões mas ainda assim é um mercado de risco é um mercado jovem é um mercado incipiente e nesse momento né dessa conjuntura aí para onde está caminhando a macroeconomia e eu acho difícil é primeiro que eu não não sou nenhum financista para recomendar investimento mas eu acho complicado é investir agora no mercado cripto e pode ser que a gente fique em mais alguns anos aí numa recessão no próprio mercado cripto derivada da recessão macroeconômica de maneira geral a gente não tem um cisne negro né como disse o Augusto Bax a gente não tem um cisne negro mas a gente tem uma fazenda a gente tem um galinheiro cisne negros né então realmente não acho que é um momento bom para entrar no mercado é momentos de crise são em geral bons para entrar no mercado mas quando você tem uma previsão de que a recessão nem sequer começou podem existir aí oportunidades ainda melhores para comprar Bitcoin ainda mais barato ou seja é provável que o Bitcoin ainda vai cair mais e aí as altcoins naturalmente como ela tem a volatilidade relativa menor elas vão cair muito mais elas vão derreter ainda mais então sejam cuidadosos digamos assim tá eu não estou dizendo que o mercado cripto morreu não acho que morreu acho que o tem muito projeto ruim tem muito projeto que tem que ser liquidado mas tem projeto bom não só o Bitcoin sabe mas que alguns por exemplo a Cardano também sofreram alguns contratempos problemas de implementação etc no qual a sidechains do Bitcoin não conta né e ainda é a implementação original bloco tinha mais antiga portanto mais segura porque tem mais blocos para serem validados e por aí vai só tem uns probleminhas que eu levantei para o processo de monetização mas em geral é isso Bitcoin vai provavelmente vai cair mais vai ter mais gente falando Bitcoin morreu não sei o quê vai ter socialista assim principalmente com uma crise global que agora chegou o fim do capitalismo que Marx profetizou blá 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 e não sabe macroeconomia básica né para entender que isso daí é problema os austríacos sempre bateram na tecla mas todo mundo ridicularizou e depois a crise chegava falar não mas vocês são que nem relógio quebrado não sei o quê porque porque não entende o argumento e não faz a mínima questão de entender porque tem que ler muito e ler coisa que não é gráfico e só sabe ler as figuras né e equações algébricas né tem que exige um pouco mais de abstração para poder entender mas enfim é era isso que eu queria falar acho que ficou satisfatório eu queria trazer mais gráficos coisas do tipo mas vocês vão ter que se contentar com a minha cara exatamente porque eu tô muito cansado e eu não quero me estender muito já deu meia hora acho que tá bom divide por hoje beleza então tomem cuidado apertem seus cintos e muita coisa ruim pode vir pela frente infelizmente mas a gente tem que ser realista tá bom forte abraço